Atenção! Em sexto por dentro, o bebê sorriso, pisar a seta, dois, quinhentos e quentos, é o ponteiro, um corpo inteiro, meio corpo, como corre, vai avançando, e o Totemuyoi agarrado em terceiro, o Kuraim corre próximo em quarto, já vão se aproximando da curva de chegada, como corre, avança para fora, contorna a curva de chegada e entra pela reta verão, quentos e quentos, é o ponteiro, um corpo inteiro, como corre em segundo, Totemuyoi corre em terceiro, aberto, o Kuraim em quarto, a trezentos, o vencedor na ponta, quentos e quentos, um corpo inteiro, como corre, está tirando para dentro, o corre em segundo, Totemuyoi, Iniciando, boa tropeada por fora, em terceiro, a duzentos, o vencedor na ponta, canta os e quentos, como corre, corre em segundo, e tenta avançar por fora, e o canta os e quentos está se defendendo, um de luz de vantagem, como corre em segundo, avança, bebê sorriso por fora, tomou a terceira, tenta a segunda, cruza uma faixa final, primeiro para canta os e quentos, segundo para como corre, depois, bebê sorriso, Totemuyoi, Rosnevis, Lips, Kuraim, depois Cláudio dei, o resultado do oitavo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gabi, Denunciamos a vitória para a meia dúzia, cantos e quentos.